Conversa com o Socorro, que também é moradora do Conjunto Maria Alice, né? E diz que a salvação é o carro-pipa da prefeitura, porque se não fosse isso, a KGEP mandou bem cedo, chegou bem cedo pra encher dois baldes. Chegou de seis horas, sete, sete e pouco, já não tem mais. Tem mais. Aí pronto. Faz quanto tempo que tá nessa situação? Ah, tem meses. Meses. É meses já, porque assim, às vezes de tarde ainda volta mais uma coisinha, mas é tão fraca, tão fraca que não dá nem pra botar na borracha. Então pronto. A salvação da gente é o carro-pipa e a minha boca. E qual o apelo que a senhora faz? O pedido que a senhora faz? Eu queria que melhorasse. É, né? Queria que melhorasse, que desligasse e tivesse assim, porque a gente não pode estar com... A gente não pode, todo mundo tem bomba, né? É. E queria também pedir que quem tivesse, usasse, mas desligasse e viesse pra gente. É, né? Porque às vezes eu tenho o carro aqui na porta pra ir ver, mas não tem a gasolina. Eu tô desempregada. E a população tá sofrendo com isso? E a população sofrendo. Eu e muitas dessa parte minha, pra lá, é só sofrimento. Tem um homem ali na rua de Crete que vai buscar numa carroça, de mão, o dia todinho, os barinhos, já que outra pessoa dá. Tá vendo? Eu sei. Eu agradeço, viu? Eu sei. Eu não vou reconhecer que aí sou a parte de Deus. Mas a parte ser humana, querendo fazer, faz. É verdade. Obrigado, viu? Nada.